Não, eu não tenho preconceito, mas o problema é que eu fico sem saber que eu fico com as mãos. Pessoal, bom dia. Eu sempre fico emocionado quando eu falo bom dia, nessa altura todo mundo acorda, olha pra mim, tem aquele primeiro dose de adrenalina pela manhã. Nós vamos começar as atividades aqui no palco de mídias sociais, no palco Gutenberg. A gente vai ter um debate sobre marcas, sobre construção de brand, de redes sociais para construção de marcas na rede. Para mediar esse debate, vou chamar o meu amigo Cristiano Dias, vulgo Cris Dias, que está aqui batalhando por uma água aqui, porque a coisa não está fácil para ninguém. A gente vai participar também o Marcos Hiller, o René de Paula, a Larissa, mas eu vou deixar cada um deles se apresentar e o Cris apresentar eles. Fica aí. Obrigado, bom dia. Então, nós temos aqui o Marcos Hiller, olá, de novo, olá, Larissa, como é que fala o seu sobrenome? Magrício. Magrício, René de Paula Júnior. Vamos dar a introdução para todo mundo aí, já vou pegar a minha água. Parabéns a você que acordou cedo, chegou cedo. Então, nós vamos falar sobre conteúdo para marcas. E aí eu já vou pedir para a galera fazer aquela auto-introdução rápida, dizer o nome, aonde trabalha, por que está aqui, tipo, qual a experiência e tal. E aí a gente já vai começar o papo. E aí o formato que eu montei, eu peguei quatro verdades, quatro frases profundas que eu uso por aí nos meus PPTs e a gente concorda ou discorda sobre o que vai falar. Então, Larissa, pode te chamar de Madonna? Fala aí, quem é você? Realizando um sonho aqui com o microfone da Madonna. Eu sou Larissa Magrício, sou gerente de conteúdo da agência W3 House. Nós somos responsáveis pela gestão de marcas nas redes sociais, marcas como Sonho de Valsa, Petrobras Distribuidora, Fila, Lacta e agora Volkswagen e o Boticário. Então, a gente tem essa experiência de conteúdo e gestão em diálogo com o consumidor nas redes sociais. Legal. Pô, que legal, Larissa, legal te conhecer, gosto muito do trabalho da W3 House, conheço os meninos de lá, parabéns. Ah, é bacana. Renê, Renê de Paula, eu estou nessa área há um bom tempinho já. Recentemente eu estive na Cubo CC, antes disso eu fui, cara, eu fui um pouco de tudo. Fui LocalWeb, Microsoft, Yahoo, Agência Click, Wonderman. Eu fui todos os lados possíveis e imagináveis do digital. Eu fui cliente, fui agência, fornecedor, frila, desempregado, várias vezes e tal. Então, eu acho que se tem alguma coisa que eu posso contribuir aqui no debate, é justamente pelo fato de ter visto a questão de vários aspectos possíveis, inclusive como gerador de conteúdo também. É uma honra estar aqui, vou passar para o Marcos Hiller, amigo antigo também. Bom dia a todos. Bom, é um prazer estar aqui também. E acho que nada melhor do que a gente ir para o debate. Eu defendo muito isso. Eu sou o Marcos Hiller, eu coordeno um curso, um MBA de Marketing, Consumo e Mídia Online na Trevisan, Escola de Negócios. E coordeno os cursos de mídias digitais e de branding na Escola São Paulo também. E é isso, é um prazer estar aqui ao lado de pessoas... Eu ouvi esse termo esses dias, estava louco para usar, chegou a hora de eu usar esse termo. Pessoas tão edulcoradas. Isso aí é sensacional, em 10 horas da manhã. Valeu, João, é um prazer. Vai lá. Agora estava no mudo. Eu esqueci de me apresentar. Eu sou o Cris Dias. E eu já mexo com mídias digitais muito antes de ter esse nome, quando a gente estava modem de 300 baldes. Hoje eu sou concepto dessa empresa que é a Mutato, que é uma empresa do grupo WPP. Voltada para conteúdo e engajamento para marcas. Então, queria também agradecer que finalmente consertaram o problema de áudio da Campus Party de tantos anos. A gente consegue se ouvir, ser ouvido. Então já vamos lá, vamos cair dentro. A primeira afirmação que eu tenho para vocês concordarem ou discordarem de mim, é que ninguém liga o computador para interagir com a sua marca. Eu faço, lá na firma, a gente faz fanpage de várias marcas, inclusive Coca-Cola. E a gente vem de um mundo da comunicação onde você primeiro compra a atenção e depois você passa a mensagem. E agora a gente está, sei lá, há 10 anos, o meu blog é de 2000, então a gente está há 13 anos no mundo onde você primeiro passa a mensagem para depois conquistar a atenção do público. Mas as marcas ainda têm um cacuete de achar que aquela mensagem de marca que eles vão passar é a coisa mais importante do mundo e que as pessoas vão acordar de manhã e ligar o computador e falar, caramba, o que as marcas têm para dizer para mim hoje? Então, queria saber o que vocês acham disso. A Madonna tem o próprio microfone dela. Bom, eu acho que o mais legal de trabalhar com digital e redes sociais é que a gente vai desconstruindo verdade o tempo inteiro, né? Então, tem essa verdade que ninguém vai atrás do conteúdo da marca, mas também tem uma outra verdade que é o extremo oposto, que é ninguém quer saber do conteúdo da marca, a marca precisa se esconder, a marca precisa apenas passar uma mensagem interessante e estar bem subliminar. Eu acho que nenhuma das duas verdades são absolutas. As pessoas, primeiro que ninguém mais liga o computador para nada, né? As pessoas estão conversando, estão aqui na palestra, estão no celular, estão no seu trabalho e postando. Então, não existe mais esse caminho, agora eu vou consumir um conteúdo. A gente tem que estar entrando na conversa. Então, quando faz um planejamento de conteúdo, a gente sempre considera que eu não estou competindo apenas com outras marcas na atenção, mas eu estou competindo com tudo que está acontecendo ao redor, com a postagem da amiga, com a amiga que começou a namorar, o outro que teve filho. Então, tudo isso é tão interessante e faz com que eu queira interagir e a minha mensagem tem que estar nessa linha, tem que estar na linha da conversa. Mas, ao mesmo tempo, não é que as pessoas não queiram saber dessa marca. As pessoas querem muito interagir com a marca, querem muito interagir com o produto. Então, a marca não precisa se esconder atrás de um conteúdo legal, ela precisa se tornar um conteúdo legal. Eu gosto da afirmação, mas eu acho que eu vou um pouco mais longe. Como eu não sou agência, eu também não sou publicitário nem nada, eu me permito dizer que eu não acredito em marcas. Eu acho que marca é uma abstração, que quem acredita é normalmente o gerente de marketing e a agência que tem que emplacar essa história. Tirando algumas raras exceções, como a Apple, que é uma exceção, a regra total, que é quase um culto, normalmente as pessoas se relacionam com produtos. Ou o produto é bom, ou o produto não é bom. Agora, a gente esperar que a pessoa abstraia do produto ou da relação que ele tem com o serviço uma marca, como se fosse uma entidade esotérica, mística e tal, eu já acho um pouco de esforço demais. Eu não consigo, eu nasci com defeito, eu sou ateu com relação a branding. Mas, de qualquer maneira, isso reforça ainda mais essa história. Ninguém interagiu, hoje eu vou entrar para ver o que a Coca-Cola tem para mim, hoje eu quero ver o que a Vivo tem para mim. Essa é uma forçação de barra, é uma forçação de barra, que para mim não entra muito não. Eu até fico um pouco feliz de não estar mais no mercado publicitário, propriamente dito, porque eu nunca me senti muito confortável com essa história. Cara, eu vou interagir com a sua marca, aí você vai gostar da marca por causa do conteúdo, embora o produto seja ruim, embora o serviço seja ruim. A gente está numa época onde eu produzo conteúdo sobre aquela marca ruim. Então, eu concordo com isso, fazendo esse pequeno adendo. Eu acho que a toda, eu sou muito cético com relação a esse conceito esotérico de marca. Ponto. Ô Marcos, defende aí agora se eu, pô... Deixa eu abacaxi para o Marcos agora. Eu também tenho algumas ressalvas, algumas concordâncias. Eu acho que a partir do momento que a gente se relaciona com marcas no mundo digital, eu acho que a gente, às vezes quer interagir sim, a gente quer, a gente está abrindo um diálogo sim. Às vezes não. Quer dizer, em algumas plataformas menos, outras mais. Mas no Facebook, talvez, nem tanto eu estou ali para me divertir, para ver coisas mais lúdicas, talvez. No Google, sim. Quando eu coloco o nome de uma marca no Google e dou enter, eu quero interagir, quero entender, quero saber um pouco mais sobre a Samsung antes de comprar um laptop e por aí vai. Então, eu acho que sim, acho que ajuda a interagir. Tem um ponto que eu gosto sempre de levantar, que é importante, que é o mote do nosso debate aqui. Mas acho que é legal colocar essa questão já de cara. Assim, acho que construir marca, criar a presença de marca no mundo online, para mim, nada mais é do que mais um touch point. Apenas isso. Nem mais, nem menos importante que o balcão da loja, que o 0800, que o contato com o fornecedor, que a propaganda. Quer dizer, é mais um touch point. Só que é um touch point digital. E aí tem as especificidades que a gente conhece bem. Mas, para mim, é mais um touch point. Gente, eu, como eu estudo esse negócio, pesquiso, não me vem à cabeça agora nenhuma marca que esteja fazendo um trabalho absolutamente de excelência no mundo digital. Eu acho que até, eu fiquei sabendo ontem que a tua agência conquistou a conta da Volkswagen. Muito bacana, parabéns. Obrigada. Vocês têm uma grande oportunidade na mão de fazer um trabalho sensacional ali, de realmente criar uma presença online e não ficar fazendo coisas como, por exemplo, cervejarias fazem hoje de... Hoje é sexta-feira. Quem curte, quem gosta de sexta, curte aí. Isso você não... Além de você não construir marca... Aliás, você constrói marca, assim, para o líder de categoria. E não para uma marca específica. Eu discordo um pouquinho do Renê aqui. Eu acho que... Eu acredito em branding, acredito em marcas. Mas também gosto de ouvir o outro lado da rua. Acho que é importante. Tem um livro, não sei se você conhece, Renê, que é o da Naomi Klein. No Logo. Eu não sei o quanto esse livro possa ter te contaminado nessa tua... Mas aí, a Naomi Klein também não acredita. Ela prega um mundo sem marca, sem logo. Mas acho que a gente dialoga muito mais do que com produtos. As marcas ajudam a construir quem nós somos. A marca de cigarro que eu fumo, de cerveja que eu bebo, de tênis que eu uso, a marca de computador que eu uso, a marca de plano de saúde que eu tenho que... Todas essas marcas ajudam a construir um statement de quem eu sou. Se isso é marca, se isso é produto, é um grande debate. Eu queria só complementar aqui o Renê. Eu acho que nunca alguém vai seguir a marca só porque agora eu tenho um conteúdo legal e vou colar minha marca nisso. Não vai colar. A marca tem que saber qual é a mensagem, saber do que ela pode falar e daí sim desenvolver esse conteúdo. Por exemplo, Sonho de Valsa pode falar de amor. É a marca reconhecida como falar de amor desde 1930. Então, é muito natural que se fale de amor e que esse conteúdo construa também o que a marca é. Agora, se eu não gosto de Sonho de Valsa, eu não vou curtir a página só porque tem cartão de amor. Então, esse equilíbrio entre um conteúdo de produto, um conteúdo mais de conceito e um construindo o outro é o que a gente busca no trabalho. É isso que é o caminho. Eu acho, eu continuo achando que o sonho de todo marqueteiro é que as pessoas amem a marca incondicionalmente, como é o caso da Apple, para eles se darem ao luxo de fazer produto ruim e ninguém reclamar. Então, o amor à marca incondicional, para mim, é o sonho do cara que quer estar coberto por um amor incondicional de todo mundo. Eu lembro, eu trabalhava numa empresa, a gente teve uma reunião interna, aí o diretor de marketing começou a palestra mostrando uma maçã. Aí eu falei, pô, mas eu não trabalho nessa empresa. Aí ele falou assim, esse é meu sonho. Eu falei, bom, dá para comprar, não está tão caro e tal. Aí o cara falou, não, meu sonho é que a nossa empresa seja amada incondicionalmente como a Apple. Aí se percebe a história, que realmente o sonho do cara é ter uma marca tão forte que perdoa todas as burradas que ele vai fazer, produto ruim, serviço que não presta e tal. Porque é o que acaba, aconteceu uma vez, não vai acontecer tanto assim. O sonho de todo mundo é ser uma Apple. Quantas Apples, a Apple é legal porque o produto é legal. Então, esse é o meu ponto com relação à marca, eu sou um pouco chato com isso. Eu acho que assim, é verdade que um dos problemas é que o departamento de marketing está descolado do departamento de qualidade. Teve um negócio que revelou até que era falso da Etna, semana passada, da suposta fanpage, dizendo, gente, isso aqui não é lugar para reclamação. Porque aquilo poderia ser um posto verdadeiro. Porque o marketing não é atendimento ao cliente, entendeu? Vai estar toda uma outra discussão de que o SAC deveria fazer parte das redes sociais. Mas assim, é um departamento descolado. Se eu fabrico computadores da Apple, sou do departamento de marketing da Apple, eu não consigo fazer o produto ser assim, ou assado, maior, menor. Então assim, tem esse descolamento. Mas eu acho que tem várias provas de que marca existe, então eu sou um teísta de marca. Primeiro que eu estou usando uma camisa de marca, o cara está usando uma camisa de marca, tem gente usando camisa de marca por aí. E também o anti-exemplo, tipo, se eu te falar assim, pô Renê, compra um computador da CCE. Você provavelmente vai falar, cara, CCE não, odeio CCE, não compro. Então, ao ver que existem pessoas que se recusam a comprar produtos de certas marcas, você vê que marca é uma coisa que existe. É claro que é difícil você chegar no nível de uma Apple, de uma Harley Davidson, da própria Nike. Acho que a Nike é um exemplo de marca que é forte e não necessariamente tem um produto bom. Tipo, eu comprei esse tênis da Nike, meu ex-chefe, que é corredor, falou assim, você é um otário, você comprou o tênis da Nike para correr, quem entende de corrida não usa a Nike. Então, assim, eles constroem a marca, mas é difícil. E a coisa que a Larissa falou de a marca não se esconder, né, na fanpage de Coca-Cola é muito engraçada. Claro que é uma marca amada, né, Coca-Cola era a marca mais amada do mundo até a Apple tomar o posto. Mas, assim, a gente tem uma categoria de posto que a gente brinca que é pornografia de produto. Eu boto uma foto de um copo de Coca-Cola cheio, suado, tem mais compartilhamento curtido que qualquer outra coisa que eu coloque. Não é ruim isso. Eu posso botar ursinho, urso polar, dia das mães, papai noel. Cara, prato de comida com copo de Coca-Cola, Fanta, Coca Zero Sprite, que é o que a gente trabalha lá na agência. A galera surta, entendeu? Porque há um... E na de Coca-Cola, ainda tem a galera falando assim, caramba, eu estou com gastrite, meu médico me proibiu de tomar Coca-Cola, mas eu estou na contagem regressiva que eu preciso, sabe, assim, o nível de loucura que as pessoas têm pelo produto e pela marca. É uma coisa muito colada. Um último exemplo que marca e existe, um exemplo do dia a dia besta, mas o bar do Léo, né, vocês devem ter sabido dessa história, que é um dos bares mais famosos de São Paulo aqui, sempre serviu o chope da Brama e começou a servir chope da Ashby e manteve o logo da Brama. As pessoas consumiram a Ashby durante dois anos pensando que era o chope da Brama, que estava no bar do Léo e tudo mais, quer dizer, depois desmascararam, perderam o contrato, ou seja, a gente não consome produto, a gente consome marca. Eu acredito nisso. É, eu acho, eu vou ser um pouco purista nessa história, vocês já devem ter visto aquele cara, tem muita coisa dele no TED, o Dana Riley, do previsivelmente irracional, economia comportamental e tal, ele mostra isso, a gente é muito sugestionado. Eu queria dizer que esse livro está hoje em promoção, que é para quem tem Kindle, 3 dólares na Amazon. Ótimo. Eu comprei. Maravilhoso, puta livro legal. E aí ele mostra o quanto a gente é sugestionável. A gente é sugestionável para caramba. Se eu botar para você um vinho olho de boa e trocar o rótulo e dizer que é um chateauneuf de papo, você vai falar, nossa, que vinho bom. A gente é sugestionável. O que eu tenho um certo pudor, profissionalmente e pessoalmente, é ganhar dinheiro em cima da sugestionabilidade alheia. Não é porque as pessoas se deixam sugestionar que eu me sinto muito confortável apelando para isso. Mas isso é uma postura minha pessoal. É por isso que hoje, assim, eu tenho uma relação meio vai e vem com agências, com publicidade, um pouco por causa disso. Porque eu não gosto de usar essa fragilidade que as pessoas têm, essa necessidade que as pessoas têm para fazer gato por lebre. Mas isso é uma questão pessoal minha. E aí fica uma questão curiosa. Quem está falando o tempo todo de BrandedCon é conteúdo, certo? O que me preocupa hoje em dia, as pessoas querem conteúdo. Mas se o conteúdo vem de uma marca, ou se eles dependem de uma marca para o conteúdo, que conteúdo é esse? Quem está fazendo a curadoria desse conteúdo? A gente está virando cada vez mais consumidor ao invés de virar cidadão. Aí o conteúdo que a gente vai consumir na internet, vem da Coca-Cola, da Nike, da Apple, você fala, ahn... Começa a entrar num território, pô, conteúdo é conteúdo. Mas você acha que Veja não é uma marca, Estadão não é uma marca, que inclusive tem sua agenda tão forte quanto... Tipo assim, Veja e Carta... Alô? Eu acredito em empresas, não acredito em marca. Eu acredito em empresas. É que nem time... É que assim, eu não torço para time nenhum de futebol porque eu não consigo entender. O cara torce para um time, muda todos os jogadores e ele continua torcendo. Eu falei, pera instante só, mudou todo mundo. Como é que você continua torcendo se mudou todo mundo? Eu acredito nas pessoas que fazem o trabalho, na empresa. Então tem empresas que mudam de direção e a coisa vai para um lado, vai para o outro. O Steve Jobs morreu, a marca Apple talvez apanhe por causa das pessoas. Eu acredito em pessoas. E é claro, toda empresa tem um viés. Toda empresa tem um viés. A BBC tem lá um viés dela, o Estadão tem um viés dela. Mas pelo menos eu conheço esse viés. Então agora, eu prefiro consumir, eu não sei contar vocês. Eu acabei de compartilhar agora com os cisneiros um conteúdo da BBC. Eu adoro a postura ética da BBC. É um conteúdo que eu acho legal. Mas não pela marca BBC, mas pela empresa, pelo trabalho, pelo produto, pela qualidade. O tempo todo os caras estão ali. A marca, eu não sei, mas de novo, eu sou ovelha negra nessa história. Eu não ganho dinheiro, eu não vendo esse peixe. Eu sou até um produtor de conteúdo meio maldito. Inclusive. Alô, alô. Você falou o negócio do sugestionável e tal. E aí o Marcos falou a história do hoje é sexta-feira e tal. E eu tenho uma mágoa com esse tipo de conteúdo. Mas a minha mágoa não é que as pessoas fazem o post, se você gosta de sexta-feira, curte. A minha mágoa é que as pessoas curtem. Você vê taxas de engajamento gigantes. Ah, você acha que dois mais dois é quatro? Compartilha. Acho que dois mais dois é cinco, curte. E um monte de gente curte e compartilha. Então eu tenho essa mágoa, a galera que trabalha comigo fica rindo da minha cara quando eu vejo um post desse fazendo sucesso. Que eu falo, não, não clique. É, a gente sempre fala que tem dois tipos de conteúdo que não dá. O conteúdo que é o engajamento pelo engajamento. Então é isso. Que não leva nada da marca, qualquer outra empresa poderia fazer. Vai te dar o número, mas, tá, e o que você quer passar? E o outro tipo de conteúdo é o conteúdo que cumpre o briefing. Minhas colegas do atendimento que me perdoem. Mas o conteúdo... É muito fácil vender um formato de conteúdo que deixa o cliente feliz. Mas a rede social não perdoa, porque se as pessoas não interagirem, não fizer sentido para elas, não vai acontecer. Então, ah, eu tenho um produto que está mudando a embalagem, era redonda, vai ser quadrada e eu tenho que dizer que ele é refrescante. Então eu vou fazer tudo que é refrescante e quadrado no mundo, sabe? Ok, vai cumprir o briefing, mas o que as pessoas vão interagir com aquilo? Por outro lado, não pode ser a interação pela interação. Por isso que o mais importante de tudo é saber a mensagem, saber o território. E complementando isso que tu falou da BBC, eu venho do jornalismo, né? Trabalhei sete anos no Terra, depois Zero Hora e agora estou com a publicidade. Eu acho que o que a rede social traz de novidade para isso é que tu é obrigado... A ação e reação imediata, assim, não existe mais agora a minha mensagem, eu passei, consumam ou a minha marca pode aparecer ou não pode aparecer. Não, eu preciso ter essa reação, eu preciso construir uma interação com o conteúdo. Então não tem perdão. Mas quer ver uma outra posição de branded content que eu acho legal? Eu trabalhei, acabei de passar agora numa empresa que eu trabalhei, que é a Local Web, passei lá para ver amigos, tá? Passei lá, legal, bacana e tal. E eu estava no esforço lá que era o seguinte, a gente percebeu que tinha uma audiência da gente, clientes mesmo, que eram muito carentes de informação. É o jovem desenvolvedor, é o jovem empreendedor e tal. Esse cara não sabe nem aonde encontrar conteúdo. Então a gente está no esforço de gerar conteúdo para esse cara crescer profissionalmente. Esse é um conteúdo gerado pela marca, esse é um exemplo que eu acho legal, não só porque eu trabalhei lá, tanto faz, mas eu acho legal porque é assim, eu acho que eu posso ajudar esse cara com conteúdo genérico, como configurar um servidor, como fazer link patrocinado, sei lá eu. Então você percebe uma empresa se preocupando em fornecer um conteúdo que a audiência efetivamente precisa. Esse eu acho um exemplo bacana que não é tão marqueteiro assim. E que faz sentido com a mensagem dela, né? Ao mesmo tempo, não é totalmente aleatória. É, não é tão... tem aderência, eu acho que o público recebe bem, ele passa até a procurar... Pô, deixa eu ver... Aí eles têm um encontro, um evento, que as pessoas vão porque sabem que tem bom conteúdo. Isso eu acho um branded content bacana. Eu acho que é um belo exemplo de uma marca que pensa em construção de marca. Uma marca que... Quer dizer, esses caras, eles estão com o dedo na pulsação do usuário dele ali. E não simplesmente falando... Aquela busca incessante por likes, por retweets. Eu acho que é uma abordagem muito quantitativa. Isso não constrói marca. Isso são típicas... A maioria dos casos são típicas marcas que pensam em campanha. Não pensam em construção. É igual... Um exemplo que eu gosto muito é Nova Skin. Nova Skin... Ou Skin agora, né? Pensa em campanha. É cervejão, é caveira na praia... Quer dizer... Parece que são marcas diferentes. Skol não. Seja lá como for, Skol pensa em construção de marca. Né? Com Beto Barbosa, com Mulher Nua, mas o Desce Redondo está travadinho ali. Pra mim são dois exemplos. Um exemplo a ser seguido e um exemplo a não ser seguido. Empresa que pensa em construção de marca, Skol. Empresa que pensa em campanha, Skin. Acho que tem uma diferença abismal aí. Só pra complementar, o que eu achei legal desse exemplo, que eu acabei de lembrar agora de orelhada, é porque não é tanto uma preocupação de branding. É uma preocupação que eu acho que é mais moderna, que é o seguinte. Você reconhecer o ecossistema que gira em torno de você. Você é uma empresa, você tem gente que depende de você. Você reconhece esse ecossistema e você percebe que se esse ecossistema crescer, você cresce junto. E não é tanto marca, é uma visão de negócio. Eu falo, por meu negócio crescer, a minha audiência tem que crescer. E se a minha audiência crescer, eu cresço junto. Então, eu acho que é uma preocupação, além da preocupação de marca, é uma preocupação com o consumidor. Não é tanto centrado na marca, mas é centrado no consumidor final. Então, você me deu a dica, a deixa para eu passar para a verdade ou mentira número 2, que é, em vez de perguntar o que as pessoas vão fazer pela sua marca, digo o que a sua marca pode fazer pelas pessoas. E essa frase que está aí embaixo é o meu header do Facebook, e foi meu papel de parede o ano passado inteiro, que é fazer o que as pessoas querem maior do que fazer as pessoas quererem coisas. Que eu, hoje, trabalho em agência, mas eu venho de... No meu tempo, chamava informática. Eu venho de... E eu tenho uma visão muito utilitarista da coisa, assim. Eu quero fazer coisas... Eu sempre me pergunto que problema eu vou resolver para o fã, para o consumidor da minha marca. Então, acho que... Acho que muito das coisas que você está falando que você acha legal, eu considero como marca. Ah, tipo, a BBC, a mensagem dela, a ética, isso tudo para mim é marca. Mas eu acho que as marcas ainda estão pensando muito em chamar atenção e fazer barulho em número, comparar. Já recebi vários briefings, todos esses anos, nessa indústria vital. Briefing, meu concorrente tem mais fã no Facebook, eu quero ter mais fã do que ele. Eu vendo mais do que o meu concorrente, mas eu tenho menos fã, então vocês têm que corrigir isso. Isso diminuiu um pouco, porque agora esse briefing vai para o departamento de mídia, né? Você compra fã. Mas, enfim, as marcas ainda têm essa visão de campanha. Eu preciso comunicar que agora a minha embalagem não é mais redonda, é quadrada. Eu preciso comunicar que eu tirei o ISO 9001. Eu já tive briefing assim, eu comprei o Merchand na Globo, então eu preciso que você divulgue o meu Merchand na Globo na fanpage. Falei, cara, isso não faz o menor sentido, entendeu? O Merchand na Globo devia comunicar a sua fanpage, não o contrário. Então, assim, ainda tem uma coisa muito centrada na campanha, na mensagem, e não em como essa comunicação pode melhorar a vida das pessoas. Eu concordo com o que você falou. E por que isso acontece hoje em dia? Não sei, queria que a gente levantasse hipóteses. Por que isso ainda acontece? O que nós estamos falando aqui não é novidade. Por que, apesar de a gente tanto se falar disso, ainda as marcas pensam muito em campanha e não pensam em construção de marca? Pensam em campanha, pensam em curto prazo, pensam em gerar like para mostrar para o chefe. Por que isso? Eu coloco uma hipótese aqui para provocar, não sei, talvez seja uma baixa senioridade das médias gerências dos clientes. Não sei. Pode acontecer. Isso acontece. Eu tenho um exemplo que um amigo meu trabalhava numa grande agência, foi num grande anunciante de bens de consumo, foi aprovar um plano de mídia com esse gerente. E disse que o plano de mídia estava completamente sem perna em cabeça, uma coisa totalmente fora de esquadro. E ele falou, olha, eu como agência vou ter que te falar. Isso aqui não faz o menor sentido por isso, isso e isso. Diz que ele ouviu o seguinte do rapaz, meu amigo, eu estou indo para a Austrália ano que vem, bota na rua isso aqui, vai. Bota na rua, vamos economizar o meu tempo. Então assim, acho que, tudo bem, é um exemplo pontual, mas acho que ilustra um pouco esse pensamento muito imediatista e pouco senior, pouco estratégico de algumas médias gerências de alguns anunciantes do Brasil. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nessa história de tentar criar coisas que tenham alguma relevância concreta na vida das pessoas. E às vezes você cria uma bobagem fenomenal e as pessoas vão dar um jeito de usar aquilo de um jeito legal. Mesmo que seja uma tolice completa, ninguém pode imaginar o uso que as pessoas vão fazer daquilo que você coloca na rua. E quando você vai ver, elas estão usando de uma maneira bacana. Então eu acredito em relevância, eu acredito em pessoas fazendo coisas que prestam. Quanto ao teu ponto, tem uma coisa curiosa. Uma vez eu estava num evento, eu trabalhava numa empresa gigante. Aí eu fui num evento gigante e encontrei um colega meu da mesma empresa que estava na Ásia. O cara tinha uma responsabilidade gigante, ele cuidava assim, tipo, da Ásia, tipo, 2 bilhões de pessoas. Aí eu fiz aquela pergunta de brasileiro mané, né? Eu falei, e como é que está lá, né? Fácil, né? 2 bilhões de pessoas. Aí ele falou, bom, defina bem. Eu falei, como assim? Ele falou, olha, a empresa, ela pode estar bem em números, ou seja, rentabilidade. Ela pode estar bem como percepção e ela pode estar bem como market share. Não dá para você ter as três ao mesmo tempo. Eu falei, olha, por exemplo, no país tal, é a unidade em que a gente é mais rentável. A gente tem lá 20 pessoas, fatura uma puta grana. Em compensação, o market share é uma porcaria e ninguém gosta da gente. Num outro lugar, todo mundo ama a gente, mas quem mais vende é o concorrente. Então, assim, na verdade, o que, continuo dizendo, o que existe são empresas. Empresas têm que escolher qual é a preocupação, se elas serem amadas ou se elas darem dinheiro. Por exemplo, quando você trabalha na Eletropaulo, você não quer que a Eletropaulo seja amada, porque ninguém, ai, eu adoro a Eletropaulo, a luz está linda hoje. Não, você tem que prestar um bom serviço. Essa questão de ser amado é uma questão de terapia. Vai, senta no divã, arruma uma namorada nova. Eu acho que a gente tem que voltar a pensar, eu estou dizendo isso porque eu já fui cliente. Se a gente for atrás dessa neurose de ser adorado, a gente pode esquecer a que a empresa veio, o que é o futuro da empresa, aonde ela vai estar daqui a cinco anos, aonde ela vai estar daqui a dez anos. Ela tem produto para inovar? Ela está gerando riqueza? O ecossistema está funcionando? A gente que trabalha com marketing, a gente acaba ficando com uma visão que é marketing centrista. Mesmo quando você está dentro de uma empresa, se você perguntar para cada diretorzão que tem um crachá desse tamanho o que é a marca, o cara vai te dar uma banana. Eu falei, eu sei lá o que é a marca, eu tenho meta para entregar. Então, essa preocupação de marca, às vezes, fica abstrata demais. E ela, normalmente, é de quem está fora do jogo. Quem está fora do jogo fala, ah, é a sua marca, não está legal. Você fala, senta aqui, tio, senta aqui, pega o meu número, pega o meu budget, pega os meus resultados e faz essa porra acontecer. Comentário. Acho que tem bastante evoluir ainda, mas, sem querer generalizar, as marcas que funcionam melhor, pelo menos, os trabalhos que funcionam melhor, pelo menos na W3 House, do que eu posso falar, tem muito claro qual é a mensagem da marca, qual é o território de um lado e o que o público se interessa de outro. Eu não posso fazer algo só para falar o que as pessoas querem ouvir descolado da marca. Não faz sentido, assim. Então, quando eu tenho muito claro... Apesar de ter muita marca fazendo as marcas de carro, de luxo, falando, sexta-feira, uhul! Tem muita marca fazendo. Agora, quando eu sento para fazer um planejamento editorial, e todas as marcas nossas têm um planejamento editorial, um social DNA, eu tenho muito claramente qual é a missão dela nas redes sociais, a missão de conteúdo dela, quais conteúdos eu vou criar para provocar cada tipo de reação, para construir cada tipo de caminho, e depois como eu vou medir isso. Então, para a gente, o jeito que a gente trabalha está muito claro, e isso nos ajuda muito a defender o tipo de cobrança. Ah, por que esse post não deu 5 mil likes em vez de 4 mil? Esse tipo de coisa a gente consegue segurar quando a gente mostra que a gente está construindo um posicionamento, fazendo algo que as pessoas realmente vão tomar para si como úteis, ou divertidas, ou lúdicas, enfim. Depende de cada marca. Eu acho que... Eu concordo com você. Essa história de números e tal, respondendo a pergunta do Marques, eu acho que muito do problema que as marcas pensam em campanha e tal, é o modelo de medida de resultado e, portanto, remuneração do cara. O famoso, se o cara vai ganhar um bônus no final do ano, vai ser mandado embora. É isso aí. Então, ele está muito preocupado em um resultado de curto prazo, um resultado que possa ser medido, mas também isso não é culpa só do anunciante, porque também quando a campanha não vai bem, as pessoas não falam tal, a gente, a agência vira e fala, mas teve 5 mil likes, eu fiz a minha parte. Então, assim, é do ser humano todo mundo tirar o seu da reta e ter sempre um na manga para falar, olha, mas o René de Paula tweetou isso, então é importante, tá? Mas só ele tweetou. Não, é, veja bem. Então, assim, a gente fica procurando saídas para tirar o seu da reta, álibis para tirar o seu da reta, mas hoje o mercado como toda, a agência, não sei, antes de todo mundo, tem uma preocupação, e veículo, Facebook também, de resultado que dê para mostrar. Olha aqui, funcionou. Me dá mais dinheiro para eu ir para o próximo passo. Mas a Apple, ela não faz campanha de marca desde o Think Different, entendeu? A propaganda da Apple de televisão é varejo, 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 há 13 anos pelo menos. É claro que ela faz product placement em Hollywood, ela faz todo um trabalho, mas, assim, a empresa que a gente adora citar como exemplo de marca forte, ela só anuncia varejo, entendeu? É isso aí. Compara feature, I'm a Mac, I'm a PC, é comparação de feature. É isso aí. Alô? Tem uma questão fundamental, deixa eu só descolar um pouquinho da pauta aqui, mas acho que tem relação, que, acho que a nossa discussão aqui, ela é super pertinente, super relevante falar disso, só que, fechamos 2012 com a mídia, a televisão, com investimento recorde. Nunca se botou tanto dinheiro em televisão como se botou em 2012. O René, todinho, usou um termo que eu gostei, quer dizer, vamos botar o bode velho fedido no meio da sala aqui. Por conta das razões que a gente sabe, de incentivos e tudo mais, a mídia offline, que tangencia a nossa discussão aqui, está viva e passa muito bem no Brasil, e vai passar bem para os próximos anos, ao contrário da Europa e dos Estados Unidos, que se bota mais dinheiro no online do que no offline. Eu acho que a gente não pode tapar os olhos para isso, tem que botar o bode velho fedido aqui na frente do palco, e todo e qualquer debate que envolva internet, web, redes sociais, isso tem que ser debatido, e é um assunto velado. E acho que o René, eu também defendo isso, acho que nós somos aqui dois corajosos que botamos esse bode velho aqui na frente, fedido, mas acho que isso tem sempre que estar na pauta de alguma forma. A gente pode chamar BV, para quem não sabe o que é BV, a gente pode explicar depois, mas é uma bizarrice que só existe no Brasil, os grandes veículos tradicionais, eles dão uma grana por fora, para você colocar sua propaganda lá. Então se você, ah, sim senhor, uma agência grande, se esse esquema de, que é um esquema, é bola, isso é bola, é bola, é dinheiro por fora, se essa bola acabar hoje, 90% das agências não abrem amanhã, porque elas vivem da grana que os grandes veículos dão. Por isso que a internet nunca cresceu no Brasil, porque os grandes veículos estão lá botando grana para essa porra acabar. Então assim, isso é legal, é um tema, porque se a gente não botar isso na sala, vai parecer que todo mundo é burro, que todo mundo é cego, não é cego, é muito dinheiro mole, é muito dinheiro fácil. A gente é o último país do mundo que está usando essa porcaria. Então, aliás, é bom a gente tocar no ponto da irracionalidade de novo, porque eu já fui em empresa algumas vezes, certo? E é muito engraçado, porque muitas vezes o cara que criou a empresa, nem ele sabe para onde ir, nem ele sabe qual é a estratégia, ele vai trazer alguém de fora assim, por favor, você diz para mim para onde eu tenho que ir? Então, às vezes a gente cobra do cara na empresa, coisa demais, bicho, o cara conseguiu fazer a empresa dar certo. Agora, qual é o meu DNA, quais são os meus valores, ele vai ter que sentar com a equipe e passar seis meses pensando. Então, na verdade, uma empresa nasce, não porque o cara criou primeiro uma marca e depois uma empresa. Olha, eu vou criar conceitualmente uma marca, com uma estratégia de marca e depois eu crio empresa. O cara cria empresa, pega o Google, pega o Facebook, o cara criou uma plataforma, ele criou uma marca, ele criou uma plataforma, o negócio cresceu para cacete, até hoje ele não sabe direito o que ele faz com aquele negócio. Isso só para reforçar que quem está sentado no lado do balcão, com dinheiro no bolso, muitas vezes o cara está desorientado também. A coisa deu certo, ele não sabe por quê. A gente fantasia que o cara tem que ser tipo um guru iluminado, que desce a luz divina e o cara tem que saber o DNA da marca. DNA da marca é construído, é uma coisa completamente... Você chama um consultor, chama aquele cara, como é que chama Ricardo alguma coisa? Tem um cara que cobra dinheirão para fazer o DNA do Banco Real. É esse cara aí, é o Ricardo Guimarães, não é o Ricardo Cisneiros, é o Ricardo Guimarães. Em breve, Ricardo Cisneiros. Moleque, a gente tem mais uns 15 minutos. Alô, alô, próxima vez. Alô, não faça virais, faça presente. E aí é só uma desculpa para eu botar a frase de baixo, que é a do Ivan. Se eu falo da sua marca para o meu amigo, não é porque eu gosto da sua marca, é porque eu gosto do meu amigo. Então, tenho de novo um pouco a ver de que as pessoas não ligam o computador para interagir com a sua marca e tal. As marcas têm uma alta importância. O livro do Verdades e Mentiras do Planejamento, Verdades, Mentiras e Planejamento, do John Steele, ele conta um caso de que o cliente foi lá na agência e falou que agora o cookie tinha uma cobertura de mais um milímetro de chocolate. começou a ver, não, é incrível o processo de colocar mais esse milímetro de chocolate, isso aqui, isso aqui, lá. E aí o colega do John Steele virou para ele e falou it's just a bloody cookie. É isso aí, é a porra de um biscoito. É, então assim, se eu falo do cookie para você, é porque eu quero que você goste de mim. Caraca, eu dei uma dica de cookie para o René e ele adorou e é mais cremoso, é mais isso, é mais aquilo, tem mais chocolate. Não é porque eu quero ajudar a marca. Então, é muito do papel de branded content, eu fazer uma propaganda do meu consumidor e não da minha marca. E a minha vida foi muito facilitada em 2012 para explicar isso com o nome na latinha de Coca Zero, né. E eu vi os meus amigos falando assim, vocês estão loucos, vocês estão fazendo propaganda de Coca Zero na Time Line de vocês. Parem de compartilhar essa porcaria. Eu falava, cara, não, a Coca Zero está fazendo propaganda de mim. E outro falou, olha como eu sou foda. E agora então, meu nome não é de pobre, cara. Eu tenho meu nome na lata, você é Kellen. Você é o Wellerson, o meu nome está na lata. Então, assim, Coca Zero está fazendo uma propaganda minha e não o contrário. E é assim que eu vou ganhar a atenção das pessoas e a relevância cultural e sair no porta dos fundos e etc. Então, as marcas ainda estão aprendendo isso de que elas não são o centro, nas redes sociais elas não são o centro, que é o que a Larece falou. Porque eu estou disputando o mesmo espaço com o vídeo da minha filha, com a piada do não salvo. Então, eu estou em um ambiente que não é um break comercial onde eu tenho que passar a minha mensagem. Eu acho que ação da Coca Zero, eu tiro o chapéu, achei aquilo ali absolutamente, achei incrível aquilo. Mas são simples, quer dizer, você vê a latinha com o teu nome, você compra, você tira foto, você bota nas redes sociais. Para mim aquilo é... E agora lançaram a segunda fase com nomes diferentes, achei aquilo sensacional. E... É isso. Cara, eu... Eu não tenho muito a acrescentar, concordo. Eu gosto dessa história do não faça virais, porque eu não sei aqui quem é a agência, porque fazer viral ficou agora a meta. O cara faz um viralzinho, todo mundo apanhou com essa esse ano todo. O que me impressiona nessa história... Mas acabou o viralzinho, o vídeo viral, mas agora tem o post viral, né? Você tem que fazer um post que vai... Não, é uma coisa meio maluca, assim, porque você inventa uma maluquice nova, aí quando você começa a perceber que aquilo era um mico completo, inventa uma outra, você vai... Você está sempre correndo atrás de um rabo, e muitas vezes as coisas não querem dizer nada. Mas o cara, todo cliente... O cara precisa de um número para esfregar na cara do outro, para esfregar na cara do chefe, para esfregar na cara do concorrente, e às vezes esse número não tem nada a ver com sucesso, não tem nada a ver com... É um número. Agora, no fim do ano, saiu a lista, até no Brainstorm 9, de os comerciais mais vistos no YouTube durante o ano. E eu vi muito colega de agência comemorando, olha só, o meu comercial teve, sei lá quantos milhões de... Alô? 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 E aí eu pensei assim, mas ninguém... As pessoas estão fingindo que esse view não é... Porque o YouTube tem um modelo de negócio que chama TrueView, assim, eu garanto, você vai me pagar tanto centavo, depende do vídeo e tal. Você compra a visualização do vídeo e a pessoa... Olha aqui, eu entendi um dos vídeos que era um comercial de TV que foi subido no YouTube. Então assim, e os caras tiraram... Olha aí, a nossa agência conquistou... É, velho, você tem uma verba de mídia que permitiu você comprar a visualização. Então as pessoas estão fingindo, por causa dos números, não saber que isso existe. Eu sou um crítico, eu concordo. Existe hoje uma busca incessante, uma coisa meio... Corra, Lola, corra, assim, em busca de likes, de views do YouTube, de leão em canista... E a marca? E a construção de marca? E market share? E valor de marca? Quer dizer, isso é colocado de forma meio secundária. Eu fui um crítico em relação àquela campanha dos pôneis malditos da Nissan. Pra mim aquilo é uma espada no processo de branding. Aquilo gera views, gera falação. Tá, mas aí me mostra. Eu quero ver números de emplacamentos de carro Nissan no Detran. Me mostra. É isso que eu quero ver. Ah não, mas gerou um milhão de views. Dane-se. Aumentou venda, mas de forma consistente. Assim, não sei. Se eu pegar, você vai, 10 pessoas aqui, aleatórias, no meio da rua. Quantas vão se lembrar da campanha? De 10, 8 vão se lembrar. Se eu perguntar pra 8, quem é o anunciante? Eu aposto que metade falaria Hyundai. Ninguém falaria Nissan. Na verdade foi assim. Aumentou as vendas, mas também porque teve uma política de preço agressivo, etc, etc. E aí eu fiz na época uma pesquisa nada científica de perguntar no Twitter qual era o nome do carro que era anunciado, que era o Frontier. E um monte de gente respondia, Nissan, Nissan, Nissan. Então assim, construiu a marca Nissan, mas o Frontier, que no final dos contos, era um anúncio de varejo. No final tinha preço e tal. Mas pro Frontier não construiu. Mas gerou venda até porque tinha uma política agressiva de preço. Posso tocar num ponto aqui que é meio... Outro dia eu cruzei, acho que foi na Campus Party do ano passado, eu cruzei uma amiga minha que também trabalha em agência. E a gente começou a falar, puxa, tá cada vez mais difícil você achar profissional de Business Intelligence, de BI, que é o cara que vai lidar com os números. Aí ela contou a seguinte anedota, olha, é verdade, eu tô chamando gente pra conversa, pra gerar... E uma das primeiras perguntas que todo mundo me faz é assim, eu vou ter que maquiar os números? Quem aqui acredita em números? A gente já é um país que já tem uma das regras do jogo é dar um somebody love em qualquer coisa que aconteça. Cara, o que tem de gente especialista em maquiar número... Primeiro que os números já não querem dizer nada. Aí o cara ainda maquia, bota robozinho, compra posto de pago, compra não sei o que lá. Aí você fica com um número que além de não querer dizer nada em si, ele não quer dizer nada porque ele não é verdadeiro. Então a gente tem essa história, ah, o digital a gente mensura tudo. Mensura, mas sacaneia. O que deve ter de número aí que é comprado, que é forjado, que não dá pra acreditar... Mas o que é mais engraçado é que pro cliente... É, whatever, né? O papel aceita tudo, a internet pior ainda. Mas o cliente bota aquilo no currículo e sai correndo. Sai correndo antes que alguém perceba, né? Vai lá. Me chamou a atenção a amargura dessa pessoa. Porque que bom que ele tem um amigo, que bom que gosta do amigo, que bom que esse comportamento de dividir algo com amigo existe. E é pra isso que a gente tem que olhar. Qual é o comportamento que está acontecendo? Que tipo de conteúdo as pessoas estão interagindo entre elas? E como a marca pode entrar nesse comportamento sem ferir essa mensagem, sem forçar barra? Então existe o comportamento da consumidora de boticário de trocar dica de cor de batom e associar maquiagem à moda ou associar maquiagem ao humor e conversar sobre isso com as suas amigas. Que bom se eu conseguir criar um conteúdo que boticário possa entrar nessa conversa de um jeito natural. Pra mim é isso, assim, não tem por que combater a marca uma coisa, o comportamento é outro. Desde que eu observe profundamente, acompanhe e faça sentido na construção da mensagem que eu quero ter, pra mim que lindo que isso acontece, assim, rede social é fascinante por causa disso. É que eu acho que a mensagem de marca, ela tem que ser relevante pra quem está consumindo e não só pra marca. Que é assim que você vai ganhar a tal da mídia, earned media, né? E o último item aqui, que é tão genérico e filosofal que a citação é de um filósofo, é prepare-se pra estar errado, porque estamos numa fase de transição como sempre. É a coisa que eu mais gosto de trabalhar nesse mercado, que é que a gente está literalmente aqui nesse momento inventando isso, né? Eu já conto história tem uns 10 anos, mas daqui 10 anos as pessoas vão estar olhando pra trás e falando ó, os caras acertaram, erraram, o boticário fez isso, o sonho de valsa fez aquilo, deu certo ou não deu certo e a gente está ajudando a escrever a história, né? A publicidade tradicional, ela já tem certezas, porque ela faz isso há mais de 100 anos, então você tem os atalhos pra usar a celebridade, fazer isso, fazer essa repetição, cobertura, frequência e tal, e a gente está descobrindo esses caminhos e esses segredos desse mercado. Eu tenho um comentário rápido aqui, que é o seguinte, eu super acredito nisso, tá? Eu acho que essa história toda de branding é uma coisa que é de uma época que já está meio passando, quando as marcas ficavam assim, lá no alto, tentando montar uma imagem intocável, uma imagem de perfeição, até hoje acho que grande parte das marcas estão nas mídias sociais de pânico que alguém arranha a imagem, que alguém vai lá e denigra a imagem, então é uma grana que é super imensa e gasta, paranoica quase, de controlar a bendita imagem, tá? E eu tenho, eu acho bacana, até citando um exemplo perto, tá? De novo vou citar essa empresa, está aqui do lado e não é, cara, poderia citar outras. Uma empresa de prestação de serviços, quando dá merda, meu, assim, em escala bíblica, todo mundo spana tal. Eu lembro de uma ocasião em que a empresa errou, primeiro que é assim, tem lá um blog que mostra, está dando problema, você vai lá no blog, sim, está com problema, não é vamos esconder essa história. E aí foi feito um evento que a gente rodou o Brasil inteiro, em que o presidente da empresa, o dono da empresa, foi falar com as pessoas, cara a cara. Então não é tipo, nossa, como é que eu escondo a minha marca? Eu falo assim, meu, erramos, tá bom? Erramos, nós somos desenvolvedores como vocês, obrigado pela sua compreensão, obrigado pelo seu apoio, nós vamos acertar. Eu acho essa postura de transparência, hoje, muito mais atual, do que a gente ficar parecendo aquelas coisas egípcias, que está todo mundo de lado, assim, bonitão, perfeito. Pô, a gente é gente de verdade, entendeu? A gente erra, as empresas erram. Eu acho que as empresas que estão começando a descer do salto alto, se abrir, assumir que errou, e aí como é que a gente vai fazer a respeito, em que você vai ligar, o cara vai te atender, eu acho que isso é um caminho. Eu acredito muito mais nisso do que na neurose de manter uma imagem, assim, maravilhosa, photoshopada e bacana. Eu quero saber, e isso é como eu escolho as empresas com quem eu lido, eu posso contar com você, eu não estou nem aí se você é bonito, eu não estou nem aí se você tem a Gisele Bündchen na capa. Eu quero saber, eu posso contar com você, esse celular vai durar, esse serviço não vai cair, se cair, o que eu faço? Eu acho que é nesse tipo de compromisso com o consumidor final que a gente está entrando, e normalmente a visão um pouco mais de publicidade não está preparada para isso. Ela está preparada para gerenciar percepção, não interação de verdade. Meu ponto. Eu acho que todos nós aqui, sem exceção, temos uma grande oportunidade na mão, todos nós que estamos envolvidos no processo de digital, eu sou um missionário do processo digital, eu acredito no digital, eu acho que nós temos uma grande oportunidade na mão, eu adorei a frase, prepare-se para estar errado, nós vamos errar muito, vamos bater muita cabeça, os velhos mapas não funcionam mais, propaganda tradicional funciona cada vez menos, eu estou cansado de ler artigo que fala sobre isso, mas nunca se fez tanto quanto hoje, quer dizer, então é um grande paradoxo, por outras razões aí. Eu acho que é isso, acho que nada melhor nesse universo que a gente vive hoje, nesse mundo não linear, nesse mundo hesitante, inquieto, eu acho que o que nós estamos fazendo aqui é ir para o debate, eu sou um defensor do debate, eu acho que tem que se capacitar, tem que ler coisa boa, cuidado com o que vocês leem na internet, a internet aceita tudo, tem muita porcaria publicada, eu acho que é isso, pessoal, temos uma grande oportunidade e é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, valeu. É, acho que só para encerrar aqui, a gente poderia fazer um debate inteiro só de verdades que foram derrubadas em um, dois anos dessa profissionalização, desse tipo de conteúdo, redes sociais, enfim, é uma atrás da outra, e quem conseguir encarar isso com mais leveza vai se divertir mais no processo, assim, não dá para achar que aprendeu e é assim que faz, uma coisa que funciona para uma marca não funciona igual para outra, uma verdade absoluta que tu acreditava no dia seguinte, não é mais, enfim, tem que, acho que não é livre e lá vida é louca, assim, não sei nada, toda vez vai ser instintivo, não é instintivo, tem método, tem pesquisa, tem documento, mas também tem que estar preparado para analisar sempre, olhar sempre para o resultado, olhar sempre para o que se conseguiu, o que deu certo e o que não deu e partir para a próxima, assim, daí se diverte. É, só para encerrar, você citou uma frase do Gil Giardelli, que eu particularmente não gosto, para não dizer que eu tenho absoluto, ah, do Gil, aquela frase dos mapas velhos e tal, eu, é, é, pois é, pois é, pois é, eu acho isso lenda, na verdade algumas coisas estão velhas, por exemplo, a questão de branding para mim está velha, mas existem outras coisas que a gente tem que resgatar que continuam valendo, por exemplo, o Excel continua valendo, tá? Pesquisa. O Excel, o número, continua valendo, muitas disciplinas antigas estão cada vez mais valendo, que é entender o consumidor final, entender de comunicação, entender de business, não é jogar fora os mapas velhos, não tem que jogar fora nada, se a gente jogar fora tudo, a gente vai repetir os mesmos erros, você tem textos clássicos, tem uma herança de conhecimento que a gente tem que resgatar, tá? Então, hoje a grande dificuldade para você contratar um profissional é que o cara acha, os mapas estão todos velhos, eu não preciso saber nada, aí você fala, meu, você não sabe nada, então sai fora daqui, eu preciso de alguém que entenda de negócios, alguém que entenda da parte jurídica, eu preciso de alguém que entenda do consumidor final, eu preciso de alguém que entenda de comunicação, então, na verdade, o futuro requer que a gente cada vez mais seja multidisciplinar, cada vez mais a gente estude e veja o que ainda faz sentido, cada vez mais a gente teste, reteste, reteste coisas que estão consagradas. Eu levo isso para o campo pessoal, eu tenho uma terrível dificuldade de me definir, se eu falo, o que, quem é você, o que você faz? Eu falo, cara, eu não sei, porque eu estou me reinventando a cada dois anos. Aquilo que eu sabia 5, 6, 7, 8 anos atrás, não serve mais nada. O projeto que eu fiz 10 anos atrás, dane-se, morreu. Eu estou tendo que me reinventar o tempo todo, vocês vão ter que se reinventar também. Então, fica essa dica aí para todo mundo. Eu nem sabia, eu não conheço o Gil Giardelli, nem sabia que essa frase é dele. E o que eu quis dizer é que formatos tradicionais não funcionam mais como funcionavam. Eu estou cansado de ler artigos que falam que propaganda funciona cada vez menos, pesquisa funciona cada vez menos, só que nunca se fez tanto quanto hoje. Então, assim, para que a gente reavalie isso o tempo todo. Se eu puder fechar o recado, se vocês forem embora daqui hoje com essa frase na cabeça, para mim, nota 10. Alô, pare de pensar em campanha, pensa em construção de marca. Para de pensar em campanha. Quando você pensa em campanha, você constrói marca, para o líder de categoria. Valeu, gente. A gente tem 5 minutos de pergunta aí, quem correr aqui na frente, consegue perguntar. Oi, bom dia. Eu tenho dois exemplos para trazer, que acho que navega pelas quatro verdades aí. Em 2010 e ano passado, eu trabalhei com campanha política em duas cidades. Uma que muita gente acha que existe, que é Rio Branco e Porto Velho, em Rondônia. Primeiro, já é um caso em que as marcas, que seriam das campanhas, são completamente rejeitadas. Pessoas não gostam de partido e não gostam de político. Para o digital, foi quase um teste de prova que a gente teve que fazer. Não quiseram dar orçamento, não quiseram pagar. A gente teve que tirar do bolso e fazer conteúdo, branded content mesmo. A gente fez, no caso de 2010, foi um VT, que não sei como a gente conseguiu passar pelas etapas de aceitação. Em que uma propaganda, apareceu uma propaganda na Parmalat, para no final, só, depois que você já tinha cativado o público, chamar da atenção, falar do candidato. E no ano passado, em Rio Branco, que apesar de ser uma capital de um estado que fica na Amazônia, é uma das cidades com menos árvores do país, a gente fez uma série de vídeos para YouTube mesmo, em que era uma campanha pela arborização da cidade. E tinha, durante o vídeo ou no final, alguma coisa próximo do que era o slogan de campanha do candidato. Essa ideia foi completamente contra o que é a filosofia da campanha desse tipo de candidato, desse tipo de partido, que era de conquista de território. Que a gente sofre muito com empresas ou com partidos políticos que querem ter a conquista de território. Eles evitam trabalhar com essa coisa de construir marca, porque para eles o que importa é conquistar território. E foi um caso de relativo sucesso, comparado às proporções do que é o nível nacional, e o nível local lá. Várias pessoas compartilhando, tendo, se empolgando com essa campanha, de que era diferente, era voltado para desenvolver um conceito que podia ser trabalhado junto com essa marca, essa pessoa, candidato. É só um exemplo que eu queria trazer, que eu acho que valia aqui, que ele navega por essas quatro verdades. Bem, queria perguntar para vocês o seguinte, vocês deram exemplos aí que passam por essas quatro verdades, só que muitas com marcas que vão direto para o consumidor final. Eu faço um free lá, atualmente, para uma empresa do segmento B2B. Eu queria saber, assim, e muitas dessas empresas, pelo que eu andei vendo nesse tempo, tanto eles que eu trabalho quanto a concorrência, que eles têm um certo medo de começar a investir em conteúdos e outras coisas para as mídias sociais, para a internet no geral. Eu queria saber se vocês passaram por alguma situação parecida, assim, e como é que eu faço para conversar na hora com essas pessoas, dessas empresas do B2B, para elas tentarem perder um pouco desse medo, assim? Dois pontos. Em primeiro lugar, eu sou da crença que mídia social, essa zona toda, não é panaceia universal, não serve para todo mundo e não é obrigatório, não é tipo, você tem que fazer um filho, um livro e uma árvore. Eu não fiz nenhum dos três, mas estou bem, está tudo tranquilo. Eu não acho que é mandatório. Isso é mandatório para alguns tipos de empresas. Tanto é que você pega a Apple e o Google, os caras não fazem isso. E são as maiores empresas do mundo. Essa é a primeira questão. A segunda questão é... Não, eu acho que a questão é basicamente essa. O cara se sente devedor porque ele não está nas mídias sociais. Mas faz sentido, eu acho que se você quiser convencer esse cara, se você achar que faz algum sentido de negócio, de negócio, traga argumentos de negócios. Uma das dificuldades que eu percebo, como cliente, você chama uma agência, você fala, olha, eu queria conhecer o seu trabalho. Aí o cara vem lá com keynote, com PPT, mostra um monte de coisa que não tem nada a ver comigo. Aí eu pergunto assim, você sabe o que eu faço? Ah, você estudou o que eu faço? Você estudou a minha situação? Você estudou a minha concorrência? Ah, não, mas a tendência é mobile. Eu falo, não, dane-se a tendência. Você sabe o que eu faço? Então, uma das dificuldades que eu vejo em todo especialista em digital, é porque o cara é tão crente que o digital é a cocada preta, que ele não vai parar para pensar se aquilo faz sentido. Então, se você não está convencendo o cara, a culpa não é dele que é burro. A culpa pode ser sua de não estar trazendo argumentos na língua dele. Então, acho que o maior desafio, e eu digo isso porque eu também, porra, vi 16 anos tentando vender esse peixe, né? O maior desafio é, como é que eu falo a língua desse cara? Qual é a moeda de troca? Pô, você já falou com ONG? ONG? Eu já falei com ONG. ONG é um inferno? Porque você não pode falar sobre retorno, sobre investimento. Porque ninguém fala em dinheiro em ONG, é feio. Então, você tem que arrumar algum outro argumento. Qual é o argumento para falar com ONG? É percepção, é... Então, você tem que ter essa flexibilidade de falar alguma coisa no repertório daquele cara. E é muito possível, a história de estar errado, que você esteja errado e que ele não tenha, mantenha a distância. No caso, a empresa que eu trabalho é do segmento de vendas de peças para tratores, né? Nossa senhora! Eu não vou dar like, tá? Não, mas assim, eles perceberam, assim, na conversa, assim, que eu andei tendo, é que poderia, para eles, até poderia ser uma boa o segmento digital, mas, assim, eles têm alguns receios, alguns pequenos receios, né? Claro. Por causa do... Que eles não sabem, acho que, como falar com esse público. Que nem, estavam contando para mim a história. Geralmente, a gente manda muita revista especializada. Só que, a gente não está querendo mais mandar para a revista especializada com a nossa propaganda para o cliente, porque, além da nossa propaganda, a gente está fazendo propaganda gratuita para a concorrência. Então, a gente quer chegar nesse cliente de uma forma diferente. Então, eu vou te dizer uma coisa. A primeira questão, aonde está esse cliente? É capaz que esse cliente não esteja lá, esteja, sei lá, ou no LinkedIn, ou esteja numa festa do pião boiadeiro. De repente, se ele fizer um evento below the line na festa, não sei de onde, não sei de onde, com um monte de mulher, sei lá, aquela coisa meio clássica de below the line, é capaz de funcionar mais. A gente tende a acreditar que todo mundo está na social media. Não. Ou um LinkedIn. Eu conheci, nem todo mundo está lá. Se eu quisesse conhecer a mulher da minha vida, com quem eu estou casado hoje, na social media, eu estava frito, porque ela não está lá. Eu conheci ela na floricultura da esquina. Entendeu? Foi numa floricultura que eu conheci. Se eu ficasse procurando no Face, eu não ia achar. Aliás, é o último lugar para eu procurar essas coisas. Mas, então, é só para te dizer, quem é esse público, aonde ele está, essa pode não ser a melhor maneira. Tem empresas aqui fora, eu trabalhei na Microsoft, se eles querem falar com o diretorzão de TI, eles não vão para o Facebook, eles fazem um evento em comandatuba, chamam o cara com a família. Acabou. Entendeu? Então, nem sempre a solução universal é Face. A René falou tudo. Bom dia. Como é que vocês veem quando as empresas, querendo manter aquela imagem idealizada dentro de rede social, ou criam métodos para impedir que os próprios funcionários comecem a discutir a empresa com propriedade, ou se tornam massa de manobra para as campanhas que eles tentam portar em mim? Caraca, eu já vi isso de perto. Dá dó. Dá dó. Mas, assim, eu ainda acho que o brasileiro, o empresário brasileiro, é extremamente preocupado com a imagem. A gente se borra com a imagem. A gente é um povo que vive da imagem. A gente quer parecer bacana sempre. A gente não aceita a crítica. Então, a maneira como as empresas brasileiras lidam com isso é pânico. Ai, meu Deus do céu, estou falando mal de mim em Rio Branco. Mas, peraí, você tem agência em Rio Branco? Não, mas estão falando mal de mim em Rio Branco. Quantas pessoas... Esse pânico existe e faz parte da nossa cultura. É muito difícil a gente superar essa neurose que a gente tem com... A gente quer ser gostado, a gente quer ser amado, a gente quer parecer bacana. Isso meio faz parte. Entendeu? E, ao mesmo tempo, é um esforço meio patético. Porque, meu, está fora de controle. Está escorrendo entre os dedos. Então, só que dá muito dinheiro. Eu conheço gente que eu nem cumprimento mais, inclusive. Que ganha dinheiro abafando essas coisas. Entendeu? É tipo o Hitman. Entendeu? Começa a... O cara apaga incêndio. Ele é bombeiro. Ele apaga incêndio, cria post-pago, cria blog de mentira. Suborna os caras para abafar incêndio. Isso dá maior dinheirão. A questão é... Eu não sujo a mão com isso, assim. Mas é... Eu acho assim... Um dos desafios das marcas em redes sociais é que elas não têm controle sobre as pessoas que dão like. Elas gostariam de ter controle. Então, você tem... Tem um amigo que trabalhava, fez um frila para uma marca caríssima de roupa. E ele teve um escândalo interno porque a galera da favela estava usando a marca e fazendo funk, dizendo que a marca era incrível e tal. E aí... Então, abafa, tira o vídeo do ar e tal, porque eu não posso colar minha marca com favelada, esse tipo de coisa. E você tem a marca que ela acha o segmento dela, ela acha a voz dela, também em relação aos concorrentes. Bom, o meu concorrente já fala de fim de semana, o outro fala de família, o outro fala não sei o que. Só me restou falar de pipa. E aí ela vai fazer campanha em cima de quem solta a pipa tem que comprar o meu produto. Mas na rede social você descobre que esse cara, o cara que deu curtir, ele consome o teu produto porque ele tem cheiro de limão, porque ele é verde, porque ele sei lá, entendeu? E não porque ele solta a pipa. Então, as marcas não estão... E ele fala assim, não, você tem que fazer post sobre pipa, como soltar a pipa é legal, que a moda agora é pipa, vamos trazer de volta a pipa, a pipa é incrível. Que é o pensamento de campanha muito e não... Agora, a minha campanha na televisão está falando de pipa, você tem que falar de pipa na rede social. E eu acho que funcionário... Eu não fui capaz de captar de qual caso especificamente você estava falando, então, beleza. Eu acho que funcionário é a maior força que a marca tem para estar em mídias sociais. Você dá poder ao funcionário de defender a sua marca e de agir. Falar, cara, eu trabalho lá no ponto de entrega, nos correios, eu vou ver cadê o seu pacote, eu vou correr atrás e dar poder ao funcionário. Só que metade do problema é que as marcas têm medo do que os funcionários vão fazer, depois o cara sai da empresa, etc. E a outra metade é aquilo que eu falei lá no início, que o departamento de marketing, ele é um departamento dentro de vários outros. E a gente que trabalha em agência, às vezes cai no truque de esquecer que... Sei lá, a Unilever não é uma empresa de marketing. A Unilever é uma empresa que vende sabonete, shampoo, sorvete, comida e tal. Então, assim, o marketing é um departamento pequenininho dentro. E, tipo, a Ford é uma montadora, ela não é uma agência de publicidade, uma empresa de marketing. Você tem empresas como a Coca-Cola, até pela estrutura de engarrafadores, que se posiciona, não, eu sou uma empresa de marketing e tal. Mas, assim, é exceção. Então, eu recebi a plaquinha ali de encerrar. Eu queria agradecer a vocês e falar, assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu estou aqui o dia inteiro, eu devo estar sentado por ali, perto da galera do Tec Tudo, ali eu internei. Então, eu vim aqui para conversar com as pessoas. Eu acho que a mídia social é a mídia das conversas. A gente é facinho, né? A gente é facinho. Eu vim aqui para isso, então, me procurem, vamos trocar ideia e vamos... É para isso que eu venho na Campus Party, gente. Obrigado. Valeu. Obrigada. Obrigado. Obrigado.